Olá amigos do Jornal Candeia, manhã de quinta-feira nós estamos aqui na Delegacia de Polícia de Bariri para relatar uma ocorrência, a prisão de um casal, um homem e uma mulher, na manhã desta quinta. Eu estou aqui com o delegado Dr. Durval e também com o Cabo Silva, e eles vão falar a respeito dessa ocorrência que foi junto da Polícia Militar com a Polícia Civil. Vamos começar conversando com o delegado. Dr. Durval, bom dia. Explica um pouco para a gente o que é essa ocorrência da prisão deste casal. Na verdade, no começo do ano, a gente recebeu a denúncia de que um senhor havia sido roubado no interior de sua residência e teria sido agredido. Nós iniciamos as investigações, comparecemos à casa dele, tomamos o conhecimento de que realmente ele havia sido agredido e alguns objetos da sua casa haviam sido subtraídos. Os investigadores esclareceram a autoria e chegaram num casal. Instauramos o inquérito, ouvimos as partes, fizemos os laudos que precisariam ser feitos e a audiência foi ontem. Inclusive, os dois investigadores que atuaram no caso foram ouvidos ontem em juízo. E saiu a condenação. Nove anos para um e doze anos para outro. E nessa manhã, os policiais militares foram atender uma outra ocorrência, que seria de violência doméstica e, por coincidência, o autor e vítima seria esse casal. E, cientes da expedição do mandado de prisão, regime fechado, conduziram as partes e, após análise da situação de hoje, da violência doméstica, eu decidi por decretar a prisão em flagrante do autor por ter agredido a sua companheira. Certo. Então, é bom frisar, né, doutor, que foi um trabalho que começou em janeiro, uma investigação e culminou na data de hoje. Sim, começou com o inquérito policial e o desfecho foi a expedição do mandado de prisão e o cumprimento na data de hoje. Acabou coincidindo que o indivíduo, reiteradamente, né, vai acabar sendo preso em flagrante agora por violência doméstica. Tá certo. E quais os próximos trâmites dessa ocorrência, doutor? Eu vou lavrar o flagrante, encaminhar o indivíduo para a audiência de custódia e a mulher para a cadeia pública de Iperajuí. Muito obrigado por enquanto. Eu vou conversar com o Cabo Silva agora. Cabo Silva, bom dia. Qual foi o trabalho da polícia militar dentro dessa ocorrência? Como o doutor frisou, hoje nós recebemos uma informação que um casal estava em desinteligência, em via pública, brigando. Nós fomos verificar essa ocorrência. No local, a gente não localizou ninguém. Porém, nós tínhamos já o conhecimento de quem seria e do trabalho de investigação da polícia civil que foi expedido e se mandado de prisão dos dois. Nós realizamos o trabalho de diligência. Nós localizamos primeiramente a mulher na residência. Fomos ter a residência do outro indivíduo e ele também foi localizado. Ela nos informou que havia sido agredido. Nós demos aí as informações para o delegado e ele acabou deliberando para a prisão em flagrante dele também pela violência doméstica. Teve alguma peculiaridade dessa ocorrência? Transcorreu tudo bem? Transcorreu tudo bem, sem problema nenhum. E uma coisa que a gente queria frisar, como o doutor também já disse, que veio através de denúncia o conhecimento desse roubo. Então, a gente pede muito para a população ajudar tanto a polícia civil como a polícia militar fazendo denúncia, ajudando a polícia nessa situação. Tá aí um trabalho aí que vem. Então, nós tivemos sociedade, polícia civil, polícia militar, trabalhando em conjunto, culminou na prisão desses dois indivíduos nessa manhã de quinta-feira. Doutor, mais alguma coisa? Não. Frisar, mais uma vez, que a polícia, ambas as polícias estão à disposição e que as vítimas não se sintam amedrontadas de procurar a polícia para informar crimes que foram vítimas ou dar informações que possam nos ajudar a esclarecer os crimes. Parabéns pelo trabalho, doutor. Cabo Silva, mais alguma coisa? É só agradecer o trabalho da polícia civil e o trabalho da polícia militar também, agradecer a população. Certo, parabéns também para a polícia militar pelo trabalho e também você que assistiu aí essa live, muito obrigado. Lembrando que vai ficar na nossa timeline, se você pegou agora, daqui a pouco ela volta, você pode assisti-la na íntegra. Se quiser marcar alguém, está também à disposição, é só colocar a pessoa aí, tá bom? Com imagens de Giovana Felipe e Robertinho Coleta para o Jornal Candeia. Jornal Candeia Informação na sua vida Obrigado. Obrigado.